Trai, trai, traie, trai, traie, trai, traie, 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 traie Pressem abundância para Porzal Vamos a poder, bolina, vamos a poder Porzal reconhecemos a sua bonita Mundo a realizar com bendição na nossa Formar a abundância dentro da esquina Dos culturas vivas em cada coração Manos de fé e vista No tempo de secura Também essa vacina nos porta Mas nos porta Pero há em mim que passear na minha pueblo Hora de secura Me secar em molina da bondade Não me pude ir a banco de secura Um lugar de cuidar Um lugar pra ir pra cima no rumar Sombra de dunahue Não se chica a bondade Foi molina Vamos a entrar em molina da bondade Vamos a entrar em molina da bondade Vamos a entrar em molina da bondade Mi pueblo vem junto Oh, meu povo acompanhame Que a bondade é a ba conção Música Seja abundância para o sol Seja abundância, seja abundância Na camina nos dá bastante norma e valor Seja abundância para o sol Seja abundância para o sol Camina manteca e terra e na cortecita Para correr com essa cora Nos meses só chamam para com o pai Para traer, para traer, para traer MOLINA D'AMBRAJE MOLINA D'AMBRAJE CARGA AMBRAJE CORALE CUSHECURA CARGA CU CURAÇÃO MOLINA D'AMBRAJE MOLINA D'AMBRAJE MOLINA D'AMBRAJE MOLINA D'AMBRAJE MOLINA D'AMBRAJE PROTA CU FERVOR BRIGANDOR MA IBAJÓ CHECCA NO CORAÇÃO OMI PEBLO COMAIÁ BRATHA DE LUDO CILATI NO CABAY 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 CANA FIRME DE VICTORIA CELAM, AUETE GRANG DIA AUETE MARCHA DI SEUL DESPUIS DI TANTO SEMANA LUNAS DI PREPARATION I PA ALGUN BASTANTE TEMPO DI PREPARATION EG RUPO NESTIMARCHA AUETE DESCAYAN ANDI 1949 DESPUIS DI I E TIVIDAS U TATIN REINA SEÚ CANTANDO MADIO WELA SEÚ EN FIN MILIÓ AASTIVIDAD AUE CULMINACIÓNTA E GRAN MARCHA DI SEÚ ÉXITO NAC �UR gezeigt IAGO DISRUSTADO DELO QUE NO STAYS PABO GRABANDO AQUI? NA ALTORA DIiverso AUE TE GRANDIA MARCHA DI SEÚ Vamos lá. 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 Vamos lá.